Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, aqui quem fala é o João Então amigos, hoje eu vou fazer um gameplay do jogo de corrida Forza Horizon 5 Tô jogando Xbox Series, você ainda que não é inscrito no canal, des inscreva Se você gostar do vídeo, esqueça de deixar o like, vamos lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto